e estamos ao vivo olá todos da página da de sampa dos empreendedores dos teias que estão espalhados pela cidade sejam bem-vindos a mais uma live nessa página essa live que é a nossa última feira do ano última feira do ano de 2020 é essa semana tivemos uma programação bem cheia de mostra com vários empreendedores na tela e é incrível como conseguimos articular isso no online quem for chegando já vai deixando o seu boa tarde já vai falando qual empreendedor vocês querem assistir mas antes eu vou dar alguns avisos para vocês é a de sampa está com inscrições abertas para os editais de concurso público para a gestão de novas unidades essas unidades são na vila curuçá em perus e no cachoeirinha é o edital 39 40 41 com inscrições até o dia 20 então é quem quer ser um gestor do teia assim como a cultural é e outras outras instituições são de outros teias que atuam pela cidade entre no edital se inscrevam e acompanhem as informações pelo site da de sampa é a de sampa ela procura organizações de base territorial com atuação socioeconômica para realizarem a operação dessas novas unidades do teia lembrando também que continuamos com o nosso atendimento empreendedor então caso você empreendedor esteja alguma ou esteja com uma dúvida sobre me entre em contato com os agentes da de sampa eu vou colocar aqui nos comentários os números para vocês entrarem em contato e eu queria agradecer todo mundo que acompanhou nessa série de vídeos de lives que teve desde quando a gente começou o isolamento social e principalmente suas pessoas que compraram durante as feiras porque quando a gente do ter a taipas pensou em fazer as feiras era para ter retorno econômico para os empreendedores porque sabemos que isso é uma parte importante da renda desses empreendedores e ficamos bem felizes com o resultado que tivemos inclusive em como isso é como esse formato que a gente criou muitos pretensiosamente se desdobrou em outras em outros formatos com outros objetivos e assim expondo e colocando os empreendedores para falarem sobre seus negócios serviços e produtos e hoje está com a seleção bem legal e hoje a gente tem também uma exceção que era o que a gente queria fazer há muito tempo que é fazer um sorteio de uma cesta e vai ser essa daqui já trouxe a gente perguntando vai ser essa daqui tá gigante tá com bastante coisa todos os produtos que estão aqui eles foram comprados porque a gente sabe que pediu-cas de graça para produtores é horrível não ajuda então compramos todos os produtos que estão aqui dentro dessa cesta e vai ser sorteado até o final dessa live então assistam os empreendedores e eu queria já soltar aqui uma informação que quem comprar ao vivo de algum empreendedor que aparecer aqui é vai ter um nome a mais um sorteio então se você quer ter uma chance a mais compra de algum empreendedor daqui ao vivo e coloca nos comentários é então é isso eu queria chamar o nosso primeiro convidado de hoje que é o dono jonada olá boa tarde oi tudo bem boa tarde do bem tudo bem gastou ai eu tô muito feliz ai que demais gente é conta para o pessoal quem são vocês é qualquer presente vocês que vocês estão vendendo hoje A gente somos estamos começando nisso de empreender nisso de empreendedorismo em sete meses a gente já está em fraudes ainda, né? tem sete meses mas graças a Deus a gente tem avançado bastante e aprendido muito, né? e uma coisa importante que a gente tem aprendido é a perseverança quando você começa um negócio é como você plantar uma sementinha ela não vai dar fruto de um dia para o outro você vai ter que regar, arregar ela vai crescer e um dia vai frutificar mas exige muito trabalho, muita perseverança muita dedicação muita constância e muito investimento também, né? Você não começa um negócio sonho em dinheiro, né? você começou investindo muito, né? para mais à frente você poder ter os frutos, né? daquilo que você investiu tanto tempo como dinheiro, né? tantas coisas, né? então a gente está aprendendo isso a gente está tendo essa experiência vocês estão caminhando aí mas eu fico muito feliz de saber que vocês tomaram essa iniciativa porque às vezes a gente fica só no campo das ideias e algumas pessoas não concretizam então só o fato de vocês já estarem colocando em prática já é uma grande coisa sim, é verdade a gente tem que pôr em ação colocar os nossos conhecimentos, né? em prática, né? que a gente fez curso de padaria trabalhamos em restaurante muitos anos com outras pessoas, né? então a gente está aprendendo o nosso negócio o que deu certo das coisas que a gente viu, né? tentando pegar as melhores coisas, né? a Vanessa, ela fez curso de cozinha também, né? é eu não fiz curso de cozinha mas eu tenho muita experiência na água então assim deu certinho, né? eu tenho outros cursos, né? como o de padaria, né? é, que foi onde a gente se conheceu foi e a gente tem um conhecimento em confeitaria também, nós dois, né? e tudo isso está nos ajudando o importante também quando você vai empreender é você tentar fazer algo que você gosta, né? sim, verdade eu acho que isso é 50% do sucesso está em você fazer algo que você gosta, né? sim e o pessoal aqui nos comentários eles já estão perguntando é como são as empanadas a gente vai mostrar a gente vai mostrar aqui, tá? vai mostrar o livro tá? inclusive queria dar queria dar boas-vindas a todo mundo que está chegando na nossa live tem várias pessoas aqui falando boa tarde vamos chegando vamos compartilhando também mandem para mais pessoas sim nossa vai sensacional pra quem não sabe o Teatapos abriu no último mês e o Dona Empanada foi uma das pessoas que vieram aqui e que fizeram venda aqui a gente pode experimentar essas empanadas maravilhosas e nossa eu queria deixar a minha recomendação pessoal pra elas porque eu gosto bastante eu gosto bastante de massa e sensacional que bom vocês gostaram a gente também tem uma gratidão muito grande por vocês pelo trabalho que vocês fazem porque vocês têm nos apoiado muito tem lembrado sempre da gente e tem sido bom pra nós então assim graças a Deus pela vida de vocês tá? e que também vocês possam colher o fruto de tudo isso que vocês estão fazendo é um belo trabalho incentivar o empreendedorismo né quando você quiser você deu ok a gente mostra aqui os produtos alguns dos nossos produtos principalmente na área da da parte argentina que a gente trabalha né a gente trouxe algumas coisas pra mostrar né que é uma torta que é a pasta frola que é uma torta muito tradicional na Argentina é se come muito na Argentina o alfajor de maizena que é também produto que o pessoal gosta bastante que na Argentina é tradicional também as empanadas lógico né e trouxemos também uma amostra do nosso panetone também que a gente tá trabalhando esse filiano com panetone e tá um capricho também tá muito bom é vocês já podem mostrar tem uns eu vou destacar aqui nos comentários sim pode mostrar tá bom bom eu vou começar mostrando um pouco da pasta frola né eu vou deixar vocês sozinhos na tela pra ficar maior tá bom mas eu tô por aqui essa aí é a pasta frola né que é uma das tortas que é na Argentina é tradicional depois tem a os afajores né que são também típicos da Argentina né os afajores de maizena aí temos o nosso panetone também que é que não não é da Argentina né mas é o que a gente tá trabalhando nesse esse momento de fim de ano com os panetones o pessoal tá gostando bastante também né são bem caprichados né e artesanal e artesanal tem bastante fruta nozes né coisas que o pessoal gosta né e o pessoal tem gostado muito né tem elogiado né vale a pena consultar e essas são as nossas empanadas né eu deixei duas abertas assim que é pra o pessoal ver né mais ou menos como ela é por dentro né essa seria a de carne né e a outra seria a de milho né e também é uma que a gente vende bastante né é bem gostosa aí temos também a de aqui elas são assim fechadinhas né é nós abrimos duas pra mostrar pra vocês tá bom ai gente que gostoso vou destacar aqui alguns comentários que o pessoal tá fazendo a Rosana comentou que ama alfajor argentino então olha Rosana você já tem de quem comprar tem umas pessoas perguntando sobre os dados eles estão passando aqui no rodapé então tem o instagram tem o whatsapp então entre em contato com eles pra quem que perguntou a Cláudia Trevos Cláudia tá passando aqui embaixo você pode mandar a DM pode falar pelo whatsapp sim lembrando que a gente atende aqui a área do Jaraguá né Pirituba e Perus mas a gente faz tudo por pedido né a pessoa pede a gente começa a preparar o pedido a pessoa pode pedir com um dia com antecedência dois né às vezes a pessoa quer receber alguém em casa quer fazer um almoço especial um lanche especial a pessoa reserva com a gente isso é importante a pessoa já fazer o pedido com antecedência e participação porque tem feito na hora né isso é um trabalho inclusive eu queria falar para todo mundo que a dona empanada também está participando da nossa cesta mas como ele é um perecível a gente deixou um vale dentro da cesta e aí nesse vale vocês vão vai ter o contato deles vocês vão entrar quem ganhar vai entrar em contato e aí vai pedir fresquinho para a dona empanada essa foi a contribuição deles para a cesta então é isso como é perecível vocês vão receber um vale vai entrar em contato e retirar e retirar as empanadas ou a torta né isso ou a torta de maçã também aí a escolha da pessoa né se quiser algo doce né a gente vê aqui pode ser uma pasta frola tá ou pode ser uma torta de limão também um rompá a gente vê a gente combina aí é para vocês verem vocês verem que essa cesta está já começou sensacional e é isso e quem quer ter certeza gente entre em contato agora com eles comprem eu queria agradecer gente pela participação pela confiança pelo carinho e dar parabéns pelo produto de vocês que é maravilhoso desde o desde o desde o produto em si até a entrega até o carinho que vocês têm fazendo parabéns e sucesso muito obrigado obrigado Deus abençoe vocês tá sucesso para nós tchau 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 então quem não pegou o contato dele está passando aqui embaixo sigam também no instagram acompanhem cada empreendedor que passar por aqui porque todos eles são muito especiais para nós e eles podem fazer parte da rotina de vocês também é acessível todo mundo que está passando por aqui está trabalhando com entrega então não tem desculpa para ficar sem se deem mimos nesse final de ano também então você merece uma coisa gostosa você merece um produto personalizado você merece algo especial para você aproveite o final de ano para cuidar de vocês também e falando em autocuidado eu queria chamar agora a Jupiter Store vamos ver se ela já está por aqui Oi Vanessa tudo bem? Oi Bruna tudo bem? Tudo bem e você como é que está? Estou bem também tem que ser bem complicado deixa eu colocar o seu banner para passar aqui embaixo está aparecendo isso inclusive desculpa a gente tirou a Vanessa da correria das entregas de final de ano para participar da feira nem tem tanto produto assim para mostrar que está tudo encaixando nas caixas está lá pronto mas eu consegui preparar alguns aqui quem vem inclusive mas quem ficar curioso e quiser saber mais eu já dou spoiler que ela tem site então vocês conseguem ver no site dela mas eu vou deixar você fazer sua apresentação tá bom? Bom, eu sou a Vanessa aqui da Jupiter Store Jupiter Store é uma pequena empresa atualmente só eu trabalho nela meu pai me ajuda às vezes com as entregas levando até o correio e eu faço escaldapé faz chás almofada térmica psicólica também tem insenso natural tem banho de ervas e agora também a gente está começando a trabalhar com aromaterapia então tem esse óleo de massagem que é o PTPM ele tem óleo essencial e óleo vegetal aí também tem o chá agora nesse final de ano a gente fez um kit menorzinho e também tem eles em tamanho maior tipo esse daqui tem os banho de ervas e os caldapés num pote de vidro e tudo é feito com ervas naturais de forma bem artesanal não tem nenhum tipo de conservante ou químico pesado então é tranquilo pra qualquer pessoa poder usar olha que incrível e é tudo produção sua né Vanessa e natural e aí eu tenho essas entregas é por correio transportador o motoboy ou quem é que da região de Paitos pode retirar também olha que demais tem essa facilidade inclusive boa parte das pessoas vão passar por aqui são da região noroeste então fortaleçam o território fortaleçam e também a Júpiter é uma das nossas parceiras e agradecemos inclusive a geração de conteúdo que você ajudou o Teia Taipas a fazer no comecinho do isolamento social a gente fez uma série falando sobre marketing falando sobre Instagram e reverberou bastante os nossos empreendedores então gostaríamos de agradecer e pra quem tá curioso de saber o que tem na sexta eu vou dar spoiler também que tem chá tem chá e tem os mimos que foi você mesmo que escolheu que são os seus preferidos e aí também falar que a gente colocou os mimos que vem na caixinha quando você compra da Júpiter além de toda a identidade visual que ela é perfeita tem os mimosinhos então a parte dos adesivos a parte do brinde que ela coloca tá tudo na sexta então vocês vão viver a experiência de receber uma caixinha da Júpiter Store mas eu recomendo que quem tá pensando em autocuidado quem tá visando também até as promessas de ano novo né Vanessa sim e vem pra tirar todas as energias ruins desse ano né deixar tudo que ficou ruim em 2020 mas também carregada pro próximo ano e aí também se tiverem alguma dúvida sobre os produtos tem a descrição completa no site no Instagram e aí ano que vem a gente também pode fazer mais lives sim sim eu tô falando hoje que é a última mas gente a última de 2020 antes do recesso assim porque as lives irão continuar e bom os contatos da Júpiter passaram aqui embaixo alguma das variedades dos produtos da época tem bastante coisa não agora porque né tá sendo tudo enviado pro Brasil inteiro inclusive como como funcionam as suas entregas então eu faço pelo correio SEDEX dentro de São Paulo fica por volta de 10 reais mais ou menos é compras assim de 90 reais tem set grátis pra toda a história de São Paulo também eu envio por transportadora que aí o frete fica mais reduzido pra outros estados ou a região sul sul e sudeste do país e também tem por motoboy aí a taxa a gente consulta na hora pra passar o CEP certinho e eu queria reforçar também que quem comprar agora dos empreendedores e sinalizar aqui nos comentários quem fechar uma compra vai estar duas vezes no sorteio então o seu nome vai estar duas vezes no sorteio então se você quer garantir comprar alguma coisa legal antes que eles entrem antes que esses empreendedores entrem em recesso merecidas férias por favor né e quiser ter a variedade que tem na cesta que a gente montou compra agora tem várias nossas pessoas estão comentando muito aqui sobre o seu escaldapé sobre o seu chá as pessoas estão falando dos seus favoritos aqui bom obrigada por participar da feira parabéns obrigada por seu convite foi sensacional mais uma vez né obrigada Vanessa tchau Bruna obrigada tchau tchau bom e pra quem não sabe o site é jupiterstore.com.br passou aqui embaixo se alguém ficar com dúvida se alguém quiser entrar se alguém quiser que alguma roupa seja passado coloque nos comentários que os empreendedores vão também estar nos comentários falando ok e olha que legal vamos ver qual é nosso próximo participante é a André André está por aí gente olha só tem pessoas incríveis oi acho que o seu microfone está fechado oi oi André tudo bem e você como está tudo bem tudo bem estou muito feliz na real a palavra que define o meu humor é felicidade ai sim muito bom felicidade atrair felicidade né exatamente vindo vindo de uma empreendedora que já fez live com a gente pra outra empreendedora que também já fez live com a gente a André no comecinho do isolamento social ela fez uma live incrível que se chamava super poderosa na quarentena dando várias dicas de beleza ela que é uma consultora de beleza mas vou deixar você se apresentar tá bom André tá bom Bruna obrigada muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente fico muito feliz me sinto bastante prestigiada bastante honrada eu sou a André Fontenelle sou consultora de beleza independente Mary Kay trabalho com a Mary Kay há seis anos então assim é uma coisa que eu amo né amo de paixão e hoje eu vim trazer aqui pra vocês alguns produtos opções pra Natal e aí tô à disposição de vocês tá eu sou professora mas eu resolvi mudar tudo na minha vida né como eu contei nessa live que a Bruna mencionou resolvi mudar tudo e começar a trabalhar com beleza né então eu falo que eu continuo sendo professora só que agora o conteúdo é diferente tá então eu tenho trabalhado de casa né desde o início da quarentena e pretendo continuar aí por um bom tempo né sabe que ainda tá longe de ser resolvido né essa questão né da da pandemia então eu tô fazendo aqui as as aulas aulas de beleza aulas de cuidados com a pele todas de casa e pra mandar os produtos eu mando alguns por sedex alguns por motoboy e algumas clientes que estão esperto retiram aqui comigo aí eu montei aqui atrás não sei se dá pra vocês verem né a minha árvore de natal ai eu achei o produto eu montei aqui tudo montadinho né pra aguçar aí né esse espírito natalino né inclusive o Nelson comentou aqui que a Mary Kay é nota mil sim eu sou suspeita pra falar mas realmente é nota mil eu acho que também falar além do reforçar que além da Andréia ser um ponto pra vocês comprarem de maneira segura cosméticos né porque por exemplo até da cesta lembrando que tudo é higienizado só usa luva tem todo um procedimento não vai ser uma loja que você vai adquirir um produto que já foi manuseado por outras pessoas porque a gente sabe que isso acontece né sim então vocês tem uma segurança de manuseio de entrega com a Andréia e ela é uma consultora de beleza então se você aí tá inclusive com a dúvida do make das festas de final de ano manda uma mensagem pra Andréia tipo escolhe seus produtos já com uma com a pessoa especialista do que ela tá vendendo sim sim ainda dá pra inclusive agendar né aula de das com a pele aula de auto maquiagem né pra caprichar na maquiagem mesmo que seja pra passar em casa né eu vou passar aqui em casa mas eu quero tá toda maquiada bonita né então dá tempo ainda de se cuidar né de se preparar pra esses momentos especiais é inclusive eu queria falar que para as pessoas se prepararem mesmo para essas festas né estarem a gente fala muito da beleza pra si então se produzir pra si mesmo que não vá pra uma festa por conta né que tipo gente ainda tá acontecendo a curva ainda tá crescendo então vamos tomar os dívidos quem puder ficar em casa fica em casa então vamos nos produzir para nós mesmas né afinal foi até o que a gente falou bastante né na quarentena né na live né que a gente fez da super poderosa da quarentena né de você se cuidar independentemente de você estar em casa ou na rua né então o autocuidado né quanto é importante né sim e ai André eu fico muito feliz quando você aparece aqui porque é importante eu acho muito importante inclusive quem tá pensando em presentear né tá aí uma ótima dica de presente tem vou até mostrar aqui não sei se vai aparecer aí na câmera tem um kit super legal de cuidados para pele né um kit bonito de cuidados para pele que vem ainda com essa necessaire maravilhosa olha o brilho então tem aqui alguns kits bem legais tem aqui kits para pele né uma loção autobronzeadora também que é bem legal né agora que a gente não tá podendo se aventurar aí pelas praias né então bem legal pra você manter o seu bronzeado ou adquirir um bronzeado em casa tem caixinhas assim de presentes bem bonitas aí dá pra fazer vários vários embrulhos né dá pra ficar tudo muito bonitinho aqui é kit pro corpo então tem assim opção pra homem pra mulher eu montei aqui na mesa né tem fragrâncias masculinas femininas tem kits pra barba né tem aqui alguns batons aqui alguns pincéis então assim opções maravilhosas não faltam né kit pra mãos então tem bastante coisa não sei se dá pra enxergar bem né kit pra mãos tem bastante coisa legal e o que eu acho bonito também na Mary Kay é tudo tem um capricho né e as embalagens são assim super bonitas super bem trabalhadas então eu acho tudo muito bacana também né tudo muito bem bonitinho a quem é minha cliente meu cliente sabe né é pra sexta eu acabei me esquecendo de fazer mas eu sempre gosto de de mandar um bilhetinho junto né com a compra da cliente o cartãozinho tudo bem bonitinho né bem embrulhado porque mesmo que a pessoa compre pra si é um presente que ela tá dando pra si mesma né então eu gosto de mandar tudo bem embrulhado tudo bem bonito e fico à disposição de vocês né tem aí meus contatos que estão passando fico à disposição pra o que vocês quiserem saber quiserem perguntar eu moro em Caieiras atendo na verdade eu atendo São Paulo inteiro eu tenho clientes na zona leste zona sul zona oeste zona norte aqui em Caieiras tem bastante clientes também então eu atendo em qualquer lugar o legal desse capricho é que também pra quem como eu se preocupou com os presentes e esquece das embalagens ou quando vai pensar nas embalagens depois já vem tudo com a identidade visual da Mary Kay né e pra quem tá curioso ninguém tá perguntando aqui o que tá tendo na sexta mas eu vou ficar dando spoiler pra quem tá curioso o que tem na sexta da Mary Kay é um batom na cor hibisco então mesmo que seja um homem que ganhe já ó você já tem um presente pra dar para outra pessoa ou mesmo né homens não binários é pessoas que usem batom tá indo aí um batom de bim pra vocês da Mary Kay que tá na embalagem lindíssima também e com o cartão da Andréa gente tudo tá indo com o cartão então quem ganhar se quiser depois os produtos conhecer mais deles tudo tá indo com o cartão pra vocês entrarem em contato com eles Andréa queria agradecer a sua participação Muito, muito obrigada Bruni eu que agradeço você a Manu a Teia Taipa a Zade Sampa eu que agradeço muito vocês o movimento ecocultural porque vocês dão uma oportunidade gigante pra todos os empreendedores né então isso não tem preço né e lógico vocês também são grandes empreendedores também que estão ao nosso lado muito obrigada viu boas festas pra vocês e pra todos se a gente não se falar antes obrigada Andréa parabéns muito obrigada muito obrigada beijo ah eu também a recíproca é verdadeira muito obrigada viu olha gente só pessoas incríveis passando por aqui é inclusive tem pessoas que já estão falando eu quero ganhar a cesta essa olha só a Rosana descobriu qual é a nossa palavra quem quer quem tá comentando e quer concorrer a cesta comenta eu quero ganhar a cesta e aí vocês já estão já vai anotar o nome de vocês e fazer este sorteio então comenta aí eu quero a cesta agora vamos com a nossa eu quero ganhar o sorteio demais eu vamos pra próxima empreendedora deixa eu tirar o pandezinho da Andréa todo mundo pegou os contatos passou aqui embaixo tiver alguma dúvida deixe nos comentários agora vamos para a Vera Oi Vera Oi tudo bem? bem Oi meu nome é Vera trabalho com artesanato com toalha vou mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês não dá pra ver muito ó trabalho entrego quem se interessar metrô correio vou mostrar outros ó lembrancinha pra Natal tá linda, né? ó toalhinha de rosto tem de lavabo ó um pouquinho do meu trabalho tem o jogo de toalha também ó esse é a de rosto aqui tá de a de banho tem o jogo de banho também trabalho com fazendo o pezinho de pote de pote que também tá muito bonito pra ser dar de lembrancinha né? ó faz todas as cores alguém interessar estamos aí trabalhando mostrar mais um pouco do ó lavabo é muito lindo pra você dar lembrancinha tem outras aqui que caiu ao vivo acontece isso né? tem ou parece? tem só isso tem só isso muito obrigado que alguém me interessou que trabalho lindo muito lindo seu trabalho a delicadeza a delicadeza que você faz as flores a sua variedade é tudo muito artesanal incrível parabéns olha que linda eu adoro suas cores também as cores que você coloca nos laços inclusive aqui estão comentando o César Júnior falou que delicadeza nos detalhes sim tem aqui as toalhas lindas com esse bordado é na tapa da lembrancinha tá muito lindo né? esses são é jogo né? é de rosto tem a de banho tem um jogo também também que é com cianinha essa é de rosto eu tenho de banho que é um joguinho e o pezinho de porta também como é que interesse né? fiz baixo mostra ele mais alto assim pra gente ver o formato levanta isso olha que bonito é faz todas as cores faz comenta olha que demais a Rosana comentou aqui quero peso de porta eu quero peso de porta olha a Rosana eu acho que você já fez uma venda hein? Rosana entra em contato com a Vera tá ok como estão pedindo pra você falar o seu endereço e eu quero que você fale suas formas de entrega como é que você tá entregando metrô trem correio eu moro na zona norte quem se interessar pode entrar também em contato no whatsapp no instagram olha que demais então gente os contatos da Vera estão passando aqui embaixo entre em contato com ela ela falou sobre as sobre as entregas então entre em contato com ela pra vocês entenderem como que é mais fácil se é se encontrar no metrô se é a entrega pro motoboy se você for na noroeste então entre em contato tá passando aqui embaixo DM no instagram ou chama no whatsapp que também tá passando o número do whatsapp da Vera e dentro da cesta tem uma toalha da Vera não vou falar a cor vai ficar surpresa pra quem ganhar eu queria agradecer Vera foi muito bonito eu te agradeço mais uma vez por estar aqui a vocês e a nova oportunidade obrigada Líncia eu queria reforçar ainda não aconteceu falei isso na última feira que você participou eu queria reforçar o nosso convite pra nossa feira presencial pra quem sabe a Eco Cultural faz feiras de artes que os artesões participam e a Vera tá sendo aí convidada pela Eco Cultural pra ter uma barraca e expor a sua e vender pessoalmente pras pessoas tá bom obrigada obrigada eu Vera parabéns beijo obrigada beijo tchau olha só a gente só eu vou ficar repetindo isso mas porque só vão passar produtos lindos incríveis num capricho como vocês podem ver cada um com a sua identidade cada um com a sua tem uma pessoa que já fez uma a Rosana da Costa falou que reservou o pedido com a dona empanada Rosana você vai você não vai estar duas vezes no sorteio o sorteio vai ser no final lembre de colocar lembre de colocar a frase eu quero ganhar a sexta coloque aí nos comentários quem quer participar do sorteio a Rosana vai estar com o nome dela duas vezes porque é porque ela comprou então quem comprar dos empreendedores agora ao vivo e colocar aí nos comentários e os empreendedores confirmar vai estar com o nome duas vezes no sorteio então é mais uma chance de ganhar então vamos ver aqui como é que estão os comentários são trabalhos lindos a Cláudia comentou o Nelson comentou Vera que talento sim a Vera é um talento sensacional e estamos nós estamos felizes em poder estar mostrando o trabalho desses empreendedores e agradecer todo mundo que está assistindo todo mundo que está comentando sigam eles no Instagram sigam no Facebook isso também é uma forma de fortalecer mesmo quem não consegue agora comprar nada vocês estão fortalecendo esses empreendedores seguindo no Instagram e acompanhando eles até para também ver quais são as novidades agora vamos para a nossa próxima vamos ver aqui quem está é a Jasmine Hortelã vamos ver se a Cláudia já está por aqui Oi Cláudia Oiê tudo bem? tudo e por aí? ah estamos bem a paz a paz felizes com essa feira maravilhosa várias pessoas vindo nos comentários que demais mais uma das juntas sim nossa já estou vendo a Cláudia a gente colocou na sexta o item mais cobiçado da história do Teia mas eu vou deixar ela se apresentar primeiro e depois eu falo o que é tá bom Cláudia? então meu nome é Cláudia o pessoal me chama de Cláudia eu tenho a Jasmine Hortelã que é só personalizados a gente faz desde a caneca está em um spoiler aí a gente também faz topos de bolo de vários tipos tamanhos a febre no momento que é as canequinhas cheias de balinhas as balinhas né personalizadas essa daqui também é da nossa amiga Júpiter o que mais? ah os calendários né agora nós estamos na época dos calendários tudo bem no papel esse é a minha cara não pânico aliás isso serve pra todo mundo tá o que mais? ah sim olha essa daqui é a estrela personalizada e temos as bolinhas também e isso é um pouco de tudo né adesivos o que você precisar de personalizado de festa pra você presentear alguém um presente exclusivo porque vai ser um só né que a gente vai fazer e é isso estou na região noroeste perto aqui do do Teia Taipas mas entrega a gente conversa a gente dá um jeito de entregar correio motoboy qualquer coisa drone se tiver também a gente consegue o que tiver disponível de entrega a gente faz e a forma de pagamento também o Pix o cartão né qualquer coisa a gente dá um jeitinho olha que legal então a Cláudia dos empreendedores que estão passando aqui a Cláudia ela é mão dupla né ela tanto faz os presentes personalizados que vocês quiserem com a ideia de vocês quanto ela tem de empreendedores então se você é empreendedor que estava pensando em dar um mimo dentro das suas caixinhas alguém falou aqui ah foi a Vanessa a Vanessa da Júpiter falou que que você faz alguns brindes você faz o que ela faz adesivos adesivos da Júpiter e alguns brindes inclusive tem bala as caixas da Júpiter estão vindo com bala é a bala que eu fiz para a Cláudia e também também está na cesta e as canecas para quem para quem tanto quer uma caneca do Teia essa daqui é a caneca do espaço quem vem do Teia agora a gente está usando descartáveis por conta do por conta das normas de higiene mas essa é a tão famosa caneca do Teia e a Cláudia faz réplica dessa caneca então se você usuário do Teia quer ter uma caneca compra a da Cláudia porque as que estão disponíveis no espaço são do espaço mas para quem ganhar a cesta tem uma caneca do Teia dentro da cesta então você vai ter uma caneca tem sim e Cláudia estou com uma dúvida aqui se a pessoa tiver uma ideia então por exemplo pessoas que querem fazer adesivo para festinha daquela de lembrancinha quem tiver um tema muito específico de festa de aniversário para fazer o topo de bolo você faz? a gente elabora a gente dá um azeitinho elabora a gente dá uns pulos aqui acha a arte faz a arte eu também trabalho com alguns artistas alguns designers aí legais que fazem as canecas comigo e que mais? ah é tanta coisa mas é só me perguntar gente me chama que a gente vê o que faz se eu não conseguir fazer eu vou achar alguém que faça para você mas eu vou fazer de um jeitinho que eu vou tentar fazer o que você quiser inclusive deixaram comentar aqui Cláudia que trabalho importante para os microempreendedores você faz esses brindos nos ajudam na divulgação sim, sim, sim eu faço questão e dou empoderamento para a gente principalmente aqui da nossa região que eu acho que a gente precisa ter mais espaço ser mais visto por aí e Cláudia como está funcionando as suas entregas? a gente dá um jeitinho a gente dá um jeitinho metrô qualquer coisa motoboy correio sedex jadlog a gente dá um jeito é só uma questão de conversar forma de pagamento também a gente conversa ai que demais então inclusive para quem está aí procurando você ainda está aceitando recomendas para o final do ano? ainda dá para fazer alguma coisa sim no meu whatsapp eu tenho um catálogo que é o business tem um catálogo lá com alguns produtos eu não consegui ainda colocar todos mas tem alguns produtos lá ai me consulta gente me consulta que eu dou a gente vê o que faz entendi a Cláudia também é outra pessoa gostaríamos de agradecer de estar aí parando sua produção do final do ano para participar da feira para estar aqui disponível para o público da página da The Sampa então obrigado Cláudia quem ficou curioso então entre em contato com ela quem quiser também se presenteem eu quero dar essa dica para as pessoas também se presenteem não foi um ano fácil foi um ano com várias complicações que a gente teve que fazer vários malabares para continuar com continuar vivendo então nesse final de ano comemorem consigo mesmo também se mimem olha eu esqueci eu também faço bótons eu esqueci eu também faço bótons é tanta coisa que e dá para fazer do jeito que você quiser também olha variedade da sua marca variedade é o que não falta aqui inclusive a Cláudia Trevas comentando vale a pena conhecer o trabalho da Cláudia o trabalho fantástico da Cláudia tem vários fãs aqui somos fãs o Nelson foi esperto ele já colocou o comentário eu quero ganhar a cesta com a caneca do T mas se você não ganhar é só entrar em contato comigo que eu faço uma réplica para você sim fica todo mundo que está com vontade de ter caneca do T a hora é agora a Cláudia é a pessoa certa a caneca está lindíssima que a nossa inclusive deixa eu mostrar de novo a nossa cesta está aqui olha só a gente está recheada de produtos ela ficou gigante sim olha só lindíssima prontíssima para quem ganhar retirar eu queria falar uma coisa queria primeiro parabenizar Cláudia parabéns pelo seu empreendimento pela pessoa que você é pelo seu negócio está fluindo é fruto do seu esforço o seu conhecimento obrigada gratidão ao pessoal do TEIA o pessoal da ADESAMPA também ecocultural sempre com a gente sempre fortalecendo obrigada Cláudia parabéns mais uma vez obrigada gente nossa só pessoas incríveis passando por aqui uma coisa mais bonita que a outra vocês estão interagindo eu queria colocar alguns comentários na tela eu só falo amo os botões dela Cláudia comentou de Cláudia para Cláudia comentou de novo essa gente essa é a palavra quem quer participar do sorteio quem está assistindo e quer participar do sorteio comenta aqui quero ganhar a cesta que a gente vai anotar o nome de vocês e quem fizer compra dos empreendedores agora entra com o nome duas vezes no sorteio então aproveitem essa chance que está todo mundo disponível tem várias pessoas que estão fechando ecomendas não estão mais aceitando ecomendas que é ótimo no sinal de ano então aproveitem a Cláudia a Júpiter que ainda conseguem aceitar ecomendas para garantir os presentes de Natal de vocês ou para vocês mesmos eu queria agradecer todo mundo que está assistindo todo mundo que está acompanhando a feira e também falar que sobre o sorteio estamos com pessoas do município de São Paulo então se você não reside no estado de São Paulo e está acompanhando não conseguimos mandar a cesta a não ser que a gente divida o frete então mas vamos ver quem que vai ganhar mas o ideal é que seja do município de São Paulo então já dando essa dica para vocês vai receber a cesta inteira com tudo que está aqui e com todos os cartões de todos os empreendedores que estão passando então vocês vão ter também o contato deles a contribuição da Cláudia foi a tão desejada caneca do Teia então aproveitem que tem um brinde muito muito aqui ó Frank Faris também comentou eu quero ganhar a cesta a Sarah eu acho que a Sarah você já comentou mas a palavra para concorrer a cesta é eu quero ganhar a cesta e vão colocando aqui o que vocês estão achando do pessoal que está passando agora vamos para mais uma empreendedora vamos ver se a Drix está por aqui boa tarde Bruna boa tarde boa tarde a todos os espectadores da nossa terceira feira vitrine online em primeiro lugar quero agradecer muito ao espaço ecocultural a D. Sampa e ao espaço Teia Taipas a Bruna e o Manu que são os gestores desse espaço e que me convidaram mais uma vez para fazer parte dessa feira maravilhosa terceira feira vitrine online e como a Bruna já adiantou eu sou a Drix Fontenelle sou uma artista visual aqui do bairro do Jaraguá nascida, criada e moradora desse bairro e a minha maior inspiração para produzir as minhas artes é o Pico do Jaraguá aqui atrás por exemplo tem essa tela que é o Pico do Jaraguá e o Céu Flamejante que eu fiz no dia daquela tarde maravilhosa no começo da pandemia em abril em que o céu ficou todo cor de rosa e alaranjado e aí eu fiz o registro fotográfico eu sempre faço os registros fotográficos e me inspiro nesses registros para pintar as minhas telas e eu fotografo o Pico do Jaraguá em várias situações em vários horários do dia em várias situações do ano e daí vem a minha inspiração e também as questões ambientais e fora as pinturas em tela eu também tenho uma grande produção em mosaico aqui atrás por exemplo tem essa mandala que eu fiz sobre uma base de MDF uma mandala de azulejos para vocês visualizarem melhor eu indico que vocês vão até as minhas redes sociais o meu Instagram arte.drix art.drix D-R-I-X e no Facebook também e eu tenho outros produtos em mosaico também olha tenho essa caixa em MDF aqui dá para fazer personalizado eu posso fazer uma foto da pessoa que você quiser é só me me mandar antes e aí eu faço a produção é uma caixa em MDF pintada olha pintada por dentro por fora todo um acabamento diferenciado com muito capricho essa daqui é uma outra caixa que eu fiz essa daqui eu fiz para o meu marido aqui não dá para ver direito mas é uma foto dele ele pedala né e aí eu fiz para ele de presente que ele pediu e eu só peço assim é umas duas semanas três semanas até quatro semanas dependendo da minha demanda para fazer a produção porque o mosaico ele é muito gostoso de fazer só que ele é um ele é demorado ele é trabalhoso então ele requer um tempo maior né não é de um dia para o outro que fica pronto assim como as pinturas em tela também né olha eu também tenho produzir essa semana olha esses porta-chaves lindos que são ótimas opções de presente olha só o acabamento todos com aplicação em mosaico tem também esses porta-guardanapos e eu estou produzindo mais produtos também tá olha tem bandeja bandeja em madeira com aplicação em mosaico eu também faço números residenciais olha esse aqui esse aqui é uma ferragem né é um azulejo em cima de uma ferragem com aplicação de mosaico e eu faço personalizado né faço com a numerologia se a pessoa quiser de acordo com pro ambiente que a pessoa encomendar seja um comércio seja a casa dela então é isso pessoal eu quero agradecer muito a minha participação ah deixa eu só mostrar mais uma coisa também essa também faço pintura em tela personalizada essa aqui é uma amiga né que eu fiz esse retrato meio que quadriculado de acordo com uma foto que ela me mandou tem essa tela aqui olha que é engajada com as questões ambientais que é amor é que nos une é o título dela vou pedir pra vocês entrarem nas minhas redes sociais pra visualizarem melhor tá tem essa tela maior aqui do pico do jaraguá também que eu fiz conforme um desses registros que eu falei pra vocês tá bom agradeço novamente a minha participação meu whatsapp é 11 99624 8001 e o meu instagram é arte.drix e o meu facebook também um grande abraço pra vocês boas festas Bruna um beijo amiga tchau gente muito obrigada Drix maravilhosa ai eu tô gente a Drix é uma artista visual que está fazendo como vocês viram peças belíssimas pra casa de vocês então sabe aquele aquele presente aquele item que você quer colocar na sua casa pra 2021 pra virada tá aí prontíssimo é tem um pessoal que falou que tá travando me comentem se estiver travando eu quero dar uma vista nos comentários porque temos bastantes comentários inclusive gente dona empanada tá comentando na live então se você quiser fazer o seu pedido ela tá aí se alguém quiser tirar alguma dúvida de cardápio também deixei seu comentário chamo ela no inbox para as pessoas comentando que querem ganhar a sexta a Cláudia Figueira da Jasmine Hortelã eu quero mas não posso é gente os empreendedores eles não estão participando do sorteio é os empreendedores estão passando aqui pela feira não estão participando do sorteio inclusive a Jéssica que é aqui da equipe do Tietar precisa de um pedido maravilhoso de duas canecas no compito de chá rifa com a Cláudia Figueira ai que demais Jéssica incrível parabéns Jéssica como a equipe do Tietar também não pode participar do sorteio sim a Jéssica Souza acabou de comentar ai que legal gente é muito legal ver que tá todo mundo interagindo eu queria sinalizar uma coisa a produção tá aqui anotando o nome de todo mundo que já comentou o pessoal que já comentou já tá participando mas queria sinalizar que tem muitas pessoas que estão assistindo e não estão comentando tem que comentar na live ao vivo aqui pra poder participar tem fato que é participar do sorteio a Rosana tá aqui Rosana maravilhosa também gestora de teia fizeram uma mostra de empreendedores essa semana a gente achou sensacional que massa vamos ver os comentários que mais pessoas comentando sobre a arte da Drix que lindo a minha pique de Araquá e Mosaico enfim todos maravilhosos obrigado Lázara obrigado por estar assistindo a Rosana sinalizou que tá normal aqui também tivemos um comentário da Renata que também é gestora de teia Renata obrigado por prestigiar a feira agradecemos todo mundo que tá comentando todo mundo que está comprando e falando na feira eu queria falar que esse mês rolou bem no comecinho do mês rolou a Flino que foi a feira literária noroeste noroeste é o território que está localizado passaram pessoas incríveis fizemos uma feira de livros que foi super bem recebida pelo público os autores falaram sobre seu processo criativo e entre essas pessoas teve um trovador que foi o Elis Pescador e ele vai fazer uma apresentação pra gente porque queríamos há muito tempo ter também apresentações culturais aqui na feira porque não aconteceu uma vez com a Ana Brasil e foi sensacional ela é uma artista incrível e agora trouxemos o Elis Trovador pra se apresentar pra vocês então essa é a apresentação cultural da nossa feira quem tá assistindo comenta se quer ganhar a sexta e diga se vocês estão curtindo essa feira essa que é a última feira do ano de 2020 E agora quero nos deixar algumas trovas do mestre Izo Goldman que foi o meu mestre e um dos mais longânimos presidentes da UBT Sessão de São Paulo ele dizia assim a trova acima de tudo faz amigos eu e tu duas metades que a vida vai separando eu e tu duas saudades na saudade se encontrando esta vida é uma contenda é um eterno desafio vem o sonho faz a renda vem a vida puxa o fio meu conflito e meu fracasso é que as trovas que componho tem sempre os versos que eu faço e nunca os versos que eu sonho neste mundo que se exprime através de mãos armadas cheguem a chegue e chega a parecer que é crime a gente andar de mãos dadas para mantê-los me empenho porque penso sempre assim tendo os amigos que tenho eu nem preciso de mim obrigado e aqui eu termino cantando uma coisa que impacta para vocês se isto não for amor o céu não é real não há estrelas no céu as andorinhas não voam mais se isto não for amor o oceano secou tudo perde o valor se isto não for amor se isto não for amor é e esse foi o Elias Pescador ele que faz parte da União Brasileira de Travadores ele é escritor poeta ele tem cinco livros publicados de intensidade literária e ele é uma pessoa incrível que passou pela Plino então essa foi um trechinho cultural para vocês para lembrar também que a feira além de fomentar os empreendedores além de ser um espaço de venda ela também é um espaço de cultura tudo que todas as pessoas que passaram por aqui elas estão elas estão colocando manualidades estão colocando conhecimentos ancestrais em prática com as mãos delas e isso é muito especial e lembrando também que as nossas feiras de artes promovidas pela ecocultural sempre tem cultura então tem música tem teatro tem a gastronomia então gente eu estou muito feliz com essa programação feliz também com as lives que eu consegui entregar com todo o conteúdo que a gente desenvolveu durante o isolamento social é ficamos é é muito emocionante conseguir fazer com que o trabalho continue mesmo com todas as adversidades que rolaram esse ano e o a audiência de vocês vocês estarem assistindo acompanhando comentando é essencial é pra vocês que nós criamos a programação do TEIA online e vamos para os comentários o pessoal comentando vivos trovadores grande ele é pescador né Marcelo incrível bastante gente comentando da sexta Frank Faria essa é a energia Frank quero sim já ganhei gente faz a sua fezinha que está quase chegando sorteio hein a Solange Calisto falando eu quero ganhar também massa Karina Garcia colocou comprei botons da Cláudia então Karina você acabou de comprar você comprou na Fê porque você comprou o seu nome vai entrar duas vezes no sorteio a nossa produção está aqui realizando tudo para que o sorteio valha e daqui a pouco que feira sensacional que diversidade de trabalho sim é incrível ah cadê perdi ah foi o limpanadas que feira sensacional com diversidade de trabalho quem comendeu aqui ah foi aqui a Cláudia Trevos e comendei a caneca com a Cláudia Figueira agora sensacional a Cláudia Trevos então está com o nome dela duas vezes no sorteio Karina Garcia sim gente eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo eu estou vendo que tem muita gente pelos números que a gente está aqui do pessoal do sorteio tem uma galera que está assistindo não está comentando vamos considerar para o sorteio quem comentou então comentem não vacilem grande Elias Brava Rosana comentou sim o seu Elias é uma pessoa muito querida e nossa que felicidade ter pessoas culturais agora vamos também para outra apresentação que é do nosso outro querido Carlos Caes com uma apresentação musical para vocês aqui na terceira edição da Feira Vitrine Olá meus amigos esse ano o TEI e a ADS Ampa estão com o evento de forma online por conta da pandemia essa tradicional vitrine que eles promovem o pessoal da comunidade e aí vim aqui para me apresentar apresentar o meu trabalho eu me chamo Carlos Caes sou músico atornado de entretenimento há uns 40 anos já faço baile faço festas eventos corporativos por conta da pandemia não está sendo possível realizá-lo mas se vocês tiverem algum interesse e a gente se programando por favor entrem em contato me sigam nas redes sociais vejam o meu trabalho e se vocês gostarem por favor entrem em contato comigo tá bom eu vou falar para vocês também o seguinte vocês podem observar que aqui nesse cantinho quando aparece um QR Code vai aparecer daqui a pouquinho um QR Code esse QR Code é do PicPay é uma forma de conversa solidária uma contribuição se vocês puderem fazer alguma contribuição com qualquer valor qualquer valor por favor eu fiquerei muito feliz tá bom vai ajudar bastante então para esse evento aqui do Teia eu preparei uma música é uma canção muito conhecida do Lúcio Barbosa ela fala muito sobre trabalho ela fala muito sobre igualdade social ela fala muito sobre oportunidade e fala muito em fé também é uma música que ficou muito famosa muito famosa pelo Zé Geraldo e eu tomei a liberdade de fazer aqui a minha versão dela tá bom eu espero que vocês gostem essa música se chama Cidadão Tá vendo aquele edifício o moço ajudei a levantar foi um tempo de abrição eram quatro corrupção duas pra ir duas pra voltar hoje depois dele pronto olho pra cima e fico tonto mas me chega um cidadão e me diz escondiado tu tá aí admirado ou tá querendo roubar meu domingo tá perdido vou pra casa entristecido dá vontade de beber e pra aumentar o meu tédio eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer tá vendo aquele colégio moço eu também trabalhei lá lá eu quase me arrebento usa massa fiz cimento ajudei a rebocar minha filha inocente vem pra mim toda contente vai vou me matricular mas me diz um cidadão criança com o pé no chão aqui não pode estudar essa dor doeu mais forte porque é que eu deixei o norte eu me pus a me dizer lá a seca castigava mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer tá vendo aquela igreja moço onde o padre diz amém pus o sino e o badalo enche minhas mãos de calo lá eu trabalhei também lá se valeu a pena tem quermessa e tem novena e o padre me deixa entrar foi lá que Cristo me disse rapaz deixe de tolice não se deixe amedrontar fui eu quem criou a terra enchi o rio fiz a serra não deixei nada voltar hoje o homem criou a asa e na maioria das casas eu também não posso entrar fui eu quem criou a terra enchi o rio fiz a serra não deixei nada faltar hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar é isso aí galera se Deus quiser ano que vem vai ser um ano de muitas realizações muita paz muitas alegrias tá bom Deus abençoe todos vocês fiquem bem se cuidem finalzinho de pandemia usem máscara se protejam vão se vacinar né isso vai ajudar bastante a gente sair logo dessa situação tá bom Deus abençoe vocês fiquem em paz sigam-me nas redes sociais Carlos Caes Caes é C-A-H-E-S tá bom sigam lá tem no Facebook tem no Instagram no YouTube tá bom sigam lá por favor comentem também nas redes sociais também tá bom e fiquem em paz tá bom 2021 2021 vai ser um ano maravilhoso valeu galera obrigado a D-Sampa obrigado Teia beijo no coração de todo mundo tchau sensacional Carlos Caes que música incrível que estrutura gente ele passou ali o QR Code do Cover Solidário dele então se você quer uma apresentação via Zoom pra sua família no final do ano chamada de WhatsApp quiser fazer quiser ter algo diferente na festa de ano final de ano de vocês ele tá disponível então entre em contato com ele o contrátil e gostaria de agradecer e agora vamos para o nosso sorteio quem comentou aí já anotamos o nome ah eu vi que a Cláudia Travis pediu uma música não deu tempo nosso tempo aqui é curto mas fica pra próximo esperamos que o Carlos esteja nas nossas próximas feiras e bom agora eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar o sorteio todo mundo que comentou a gente anotou o nome pesquisamos alguns sorteadores que não confiamos neles que foi bem recorrente nas lives então vamos fazer a moda antiga tem aqui uma caixinha ó fundo dela está vazia mostrando aqui pra vocês e eu vou ler os nomes e ir colocando na caixinha se o nome de vocês a gente vai aqui sinalizem primeiro é o César Júnior deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui César Júnior é o primeiro nome que está indo pra nossa caixinha vamos aí fazendo as suas preces a Lázara Antuana está aqui espera aí que está difícil produção segura aqui a caixa pra mim segura aqui na câmera agora eu vou pedir aqui isso isso e aí eu vou lendo e vou colocando agora vamos colocar o nome da Lázara quem tiver uma fézinha ó aqui na caixinha Fátima Barbosa aqui apareceu Fátima Barbosa está entrando no nosso sorteio a Cláudia até vos comentou uma música é pouco sim vamos ver se fazemos o show inteiro do Carlos Caes aqui a Karina Garcia está entrando no nosso sorteio também a Cláudia perguntou quando que é a próxima é a próxima em 2021 janeiro de 2021 vamos ter outra feira talvez nesse mesmo formato César Alexandre César Alexandre obrigada está dando muito reflexo aqui vamos agora é a hora do sorteio gente estou jogando Karina chance duas que ela comprou a Karina Garcia duas porque ela fez uma compra então está com o nome duas vezes duas chances de ganhar queria agradecer todo mundo que assistiu todo mundo que comentou aqui é a Yolanda Figueira vocês já fizeram a fézinha de vocês vão fazendo aí a fézinha de vocês aqui é a Luciana Silva Luciana Silva está entrando no nosso sorteio gente na próxima live quero três músicas ao vivo vamos negociar isso com aqui ó Solange Calisto seu Juraci Nogueira seu Juraci Nogueira gente vão ficando na live a Kátia Maria Kátia Maria Gomes Kátia Maria Gomes Frequentadora Frequentadora Rosana Brito Lembrando que equipe do T vai misturando já vai adiantando gente eu estou lendo para todo mundo ver Vanessa Costa para vocês verem porque é sorteador online o que aconteceu a gente pesquisou várias maneiras de sortear online a partir dos comentários só que o que acontece é uma máquina Sara 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 Della Rosa Sara Della Rosa entra no nosso e-mail quem ganhar vamos entrar em contato depois para a entrega da sexta aqui é a Rosa Rosa da Costa se alguém está fechando agora gente todo mundo que a gente está colocando aqui é quem já tinha comentado se alguém só vai entrar nome novo agora Célia Lima só vai entrar nome novo se alguém fechar uma compra agora aí o nome entra de novo se alguém fechar uma compra agora entra com o nome calma aí calma aí Cláudia que o seu se não tiver aqui a gente vai escrever mas eu acho que tá Juca Fusa entrou Sano Lai Lima deixa eu pôr aqui entrou uma pessoa aí não é Sano Lai Lima Rosana da Costa porque fez uma compra então está entrando o nome dela de novo assinar Lima ela vai colocar ela ou não Célia Lima essa Sano Lai Lima você quer conferir ali? não só perguntar se ela não vai participar entendi o Edson Souza a Cláudia Treves deve estar bem no fiozinho que está aqui ela já comprei uma live inteira vou fazer da Sano Lai essa aqui é Jonas Jonas Santos? é Jonas Santos visitou a gente da semana aqui no Pia Taika foi? ai que legal quem está me acelendo aqui é o Manu Elisângela Oliveira a Cláudia Treves deixa eu colocar uma dessas Sano Lai pode ir pode ir? pode ir? tá o Frank País que também comentou a live inteira sensacional obrigado Frank vão colocando aí sua fé até aqui Cláudia Treves Cláudia aqui seu nome tem mais uma aqui peraí deixa eu dobrar eu vou colocar a Sano Lai tá estamos anotando mais um nome eu ganhei de conhecer vocês e poder participar desse ano de toda aprendizagem foi um diferencial na minha vida putz Solange obrigada pelo seu comentário cadê? aqui ó estamos chegando nos últimos nomes cadê? Cláudia Treves esse aqui é o seu segundo nome Cláudia Treves que fez comprou dos nossos empreendedores arrasou vai misturando mistura os nomes são Lai Lima? acabou de entrar né? isso e aqui estamos no nosso último nome e caiu pra fora e caiu pra fora e caiu pra fora eu voltei ele aqui voltei agora olha gente aqui estão todos os nomes que dobramos você quer tirar Manu? vou tirar gente eu não vou tirar quem vai tirar é o Manu Cláudia já mostrei o seu nome eu coloquei seus dois nomes eu coloquei seus dois nomes aqui gente estou sorteando sorteando agora joga sua fézinha na caixinha coloca a mão no computador coloca a mão no celular jogou a fézinha beleza todos os nomes aqui serem sorteados aí Manu vai tirar um nome aqui tira um nome de olho fechado não dá pra ver porque está cortando a cabeça mas está de olho fechado vamos ver quem vai sair ó tirou daqui de dentro vamos ver quem ganhou tá vamos ver quem ganhou quem ganhou foi Juca Fusa obrigada arrasou Cláudia Manu você comentou pra caramba pena que não foi você mas Juca Fusa ganhou Ju vamos entrar em contato com você para entregar a cesta queremos falar que a gente queria fazer há muito tempo sorteio mas a gente não conseguiu e agora rolou então estamos bem felizes vamos fazer outros sorteios e queria agradecer todo mundo sim Cláudia janeiro vai ter live todos os teias voltam com a programação queria parabenizar a nossa ganhadora que é a Juca Fusa queria agradecer todo mundo que comentou parabéns todo mundo que comentou queria dar meu parabéns especial pra quem fechou venda quem fez venda é o retorno direto que vocês fazem com empreendedores gostaria de agradecer a equipe do Ecopultural que o meu rosto aparece aqui na live mas tem várias pessoas que ajudam na gestão do teia tá subindo agora os parabéns parabéns a The Sampa parabéns a The Sampa parabéns todos os teias que tiveram programação online não foi fácil mas conseguimos queria agradecer a cada um de vocês que acompanhou cada feira cada coisa que aconteceu aqui de conteúdo as pessoas que vieram também agora a gente abriu em novembro o Teia Taipas tava funcionando com ar reduzido com todas as medidas de segurança então gostaríamos de agradecer também quem apoia o Teia e é isso felicidade define nos vemos em 2021 com mais lives do Teia Taipas com mais feiras com mais fomento aos empreendedores e é isso parabéns pra vocês também que acompanharam nós vocês são a nossa régua imediata vocês são o motivo da gente estar aqui produzindo conteúdo e apoiando o empreendedorismo então acho que é isso obrigada a todo mundo e até 2021 tchau 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 tchau